Vegapunk botou a boca no trombone, soltou a língua e disse tudo que sabia sobre o século perdido. Revelou coisas que estamos há mais de 20 anos esperando serem reveladas. O segredo sobre One Piece nos deixa curiosos desde o início da obra. Nos foi revelado que após encontrarem One Piece, descobriram tudo sobre o século perdido, os segredos do governo mundial, o significado da inicial D e tudo sobre as armas ancestrais. E com essas descobertas, o Roger e sua tripulação riram, caíram em gargalhadas. Mas peraí, com a revelação de Vegapunk que as armas ancestrais foram usadas contra Joy Boy, e esse uso culminou em praticamente um fim do mundo, quer dizer que o Roger riu do fim do mundo. E mais, riu que essas armas podem ser usadas novamente pelo governo e isso acabará com o mundo. Então essa risada foi, ha ha ha, estamos ferrados. Roger riu que não poderia fazer nada. Roger riu do que? Olha, essa pergunta tem muito mais mistérios do que parece. E eu vi que muita gente tá olhando pelo lado errado da coisa. São tantas respostas que o Vegapunk nos deu, que só aconteceu uma coisa, surgiram mais perguntas pra nós. Vegapunk nos revelou e confirmou algumas coisas pra nós. Que existia um grande reino e Joy Boy fazia parte desse grande reino. Além de que uma guerra aconteceu em 800 anos. Uma guerra tão grande que destruiu o mundo daquela época. Algo que já era praticamente confirmado pra nós, é que Joy Boy foi o primeiro pirata e Vegapunk confirma isso. Além de que a Aliança dos 20 Reinos usou as armas ancestrais para destruir o grande reino, e assim o Joy Boy foi derrotado. Mas com essa destruição veio um efeito colateral. A inundação do mundo, subindo mais de 200 metros o nível do mar. E antes desse evento existia outros continentes. E mais provável que o grande reino se encontrava no maior continente. Isso nos leva a estipular a existência de um só continente antigo. Assim como no nosso mundo, uma Pangea. Que é referenciada ao castelo Pangea, onde se encontra o governo mundial de One Piece. Mas o que nos deixou ainda mais encucados foi o porquê o Roger e sua tripulação riram quando descobriram a verdade do mundo. Poxa, só acho que esses eventos não são coisas de se rir não. Mas isso tem alguns motivos claros. Só que antes tem algo que também chamou a atenção. Que foi o porquê os 20 reinos se revoltaram contra o grande reino. Será que eles estavam tão avançados tecnologicamente que os 20 reinos os viram como uma ameaça? Isso é lógico de se imaginar, pois a arma ancestral que exterminou Luluzia pode ter sido feita pelo próprio grande reino. Ou a energia, a Mother Flame, pode ter sido feita pelo grande reino. Mas os 20 reinos usou essa energia como combustível militar. Tem uma teoria legal também que começou após Imu começar a olhar o retrato de Lili Nefertari. E dada a citação que Lili traiu os 20 reinos, surgiu a teoria que Imu amava Lili. Porém foi traído por Lili com Joy Boy. Então seria esse o Imu. Eu acho que essa teoria é engraçada, mas não sei se foi realmente isso. Um relacionamento amoroso, uma traição amorosa. Não podemos descartar, mas o Wampus não tem essa muito de romance não. A história do século perdido ainda está longe de ser contada por completo. Com essas informações temos um vislumbre de mais ou menos o que aconteceu. Porém a maioria das coisas que Vegapunk revelou foram coisas que já estavam um tanto que manjadas para nós. Que a gente já tinha ligado os pontos e as teorias já estavam batidas. Foi isso sendo revelado da maneira que foi. Foi incrível. Mas a gente meio que já sabia mais ou menos o que iria acontecer. E assim como Vegapunk disse, ele decifrou parte dos paneglifes. Sabe apenas parte da história e sua interpretação pode ter lacunas importantes. E uma delas ao meu ver é sobre as armas ancestrais. E essas armas eram todas de um reino só. Só dos 20 reinos que usaram contra o Grande Reino ou estava dividida. Uma para o Grande Reino, duas para os 20 reinos. Bom, talvez essa guerra que travaram foi por poder. E o Grande Reino lutou contra os 20 reinos para ver quem dominava as 3 armas. Porém, antes que o Grande Reino conseguiu pegar as 3, os 20 reinos exterminaram eles usando o poder de Uranus. Bom, aqui dá para aterrizar bastante. Eu gosto da teoria que as armas ancestrais não eram armas, mas sim poderes que poderiam salvar o mundo ou evoluir o mundo. Ferramentas mesmo. Pensa comigo. Não é possível que o poder de Shirahoshi seja uma arma. Não é possível que o navio seja considerado uma arma. E quando a Vegapunk revela, ele ainda diz que a tripulação do Rei de Piratas conheceu essa história, porém não reagiram. Vegapunk ainda lança essa bomba para nós. Então é mostrado Rayling no bar caído e diz que Vegapunk está falando demais. E completa dizendo, não roube a diversão dos jovens, né Roger? E olha, diversão está entre aspas e a cara do Rayling não é das melhores. Isso fez nós automaticamente pensarmos, peraí, então não tem nada de diversão? Essa história do século perdido não tem nada de alegre, mas sim triste? Também podemos ter outra interpretação onde o Rayling realmente está falando. Fica quieto cabeçudo, deixa os jovens descobrirem sozinhos as coisas e ver o que eles vão fazer. Pois Rayling dá um sorrisinho de lado enquanto fala. E olha só, o Roger foi um pirata apaixonado na aventura. Montou sua tripulação com piratas que talvez, 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 né, não eram os mais fortes. Comparados aos Rocks, porém os mais apaixonados em ser piratas. Juntos conheceram diversas ilhas, desvendaram mistérios e após anos navegando, Roger contraiu uma doença incurável. Uma doença que fez ele decidir que precisava agir antes de falecer. Então, partiu para a última ilha e encontrar o maior tesouro do mundo, o One Piece. Chegando lá e ao decorrer dessa jornada, decifrou os poneglyphes e ele tomou conhecimento de toda essa história que VH Punk disse. E mais, a história completa. Pois o que VH Punk disse é uma parte e pode ter furos importantes nisso. Tá faltando bastante coisa. Muitos estão imaginando que ele riu nesse momento. Porém, não. O que provavelmente aconteceu quando o Roger descobriu tudo foi que ele teve a mesma reação que nós. Provavelmente ele pensou, que treta que arrumaram. Esse governo mundial é mais poderoso do que imaginávamos. Na carta de Joy Boy, deve ter alguma instrução de que precisa ser feito para combater o governo. Ou o que ele espera da humanidade e como combater em Mu. Porém, o Roger viu que chegou cedo demais. Que sua tripulação não poderia fazer nada. O que um bando pirata poderia fazer sozinho. Qual poder de convencimento o Roger teria nessa situação? E mais, em estado terminal, como o Roger lutaria contra o governo? Trazer essa notícia naquele momento do mundo inundado e que está inundando com o poder do governo mundial só traria pânico. Imagina numa situação dessa, o que os habitantes poderiam fazer? E mais, as armas ancestrais não poderiam ser reunidas na época de Roger. Estavam prontas. Roger riu na verdade sobre a história de Joy Boy. Tanto é que o Roger diz, Joy Boy realmente você deixou um tesouro inacreditável. Seu conto é tão absurdo que realmente parece uma piada. Porém, se ele tivesse rido dessa tragédia toda, você acha mesmo que ele se sacrificaria do jeito que fez? Roger viu que não tinha poder. Porém, se o mundo terminaria em água, ele faria uma revolução do modo de pensar. Então, instigou todos a partir para o mar e encontrarem o tesouro lendário que mexe com a imaginação de todos. Ele fez isso também, pois acrescentou dizendo que deixou todas suas riquezas na última ilha. E assim se iniciou a era dos piratas. Roger talvez fez o melhor possível dentro das possibilidades. Contar ao mundo sobre as verdades não rolaria. O que ele faria com essa informação naquele momento? Só aumentaria a repressão do governo mundial. Lutar contra o governo não iria rolar. Roger estava doente, não aguentava mais. Então, ele instigou uma era de pirataria, passou a bola para a próxima geração, que estaria pronta para os eventos futuros. E ainda caso o mundo terminasse em água, teria muitas pessoas comuns com conhecimento em navegação, que são os piratas. Essas revelações deram muito mais peso à declaração do Roger e o que ele foi. E digo mais, seria interessante ver esses piratas, que são considerados a escória do mundo, ajudando os civis a sobreviverem dessa inundação. Sendo os milhares de piratas comandados por Luffy, seu rei, aqueles que salvarão o mundo do afogamento eterno. Então seria esse o grande reino, o reino marítimo que não pertence a um país, mas sim a uma ideia de liberdade que não segue pela força, mas sim por ideais. O líder desse reino marítimo, ele, o rei dos piratas, Monkey D. Luffy. Certo, certo, eu estou dando alguns passos à frente, mas será que vamos ver esse novo grande reino comandado por Luffy? Um reino descentralizado, um reino de piratas comandados por Luffy? Mas a forma que o Luffy vem ganhando a coração das pessoas, é certo que isso vai acontecer. Então eu espero que você gostou das informações. Está animado com o One Piece? Eu mesmo estou adorando essas revelações. Já estou cheio de teorias anotadas para trazer para vocês. Então se inscreve no canal e ativa as notificações para receber novos vídeos especiais sobre o One Piece aqui no canal. E já clica nos dois vídeos que estão passando na tela. Te espero no próximo vídeo.